Por que eu não banei mais um? Agora eu estou vendo, essa compa ficou tão piorzinha, porque se parecer um Oneiros, eu já perco. Tipo isso. Aqui por enquanto o Hachum está... desde que eu comecei a não banir o Hachum, todo mundo usando o Hachum, acho que teve nenhuma luta que não usou o Hachum, acho que é essa aqui ó, primeiro que a gente vai enfrentar sem Hachum, quebrando todas as estratégias. Poxa, a galera passando meu hipnose é foda, até não é mais rápido que hipnose não é? E eu estou de Loureiro ainda. Ah, está de Iris, né? Mas o cara tem Runa do Destino, né? O cara vai vir com o cumbinho de Kardia, cara. Olha o cumbinho de Kardia, velho. Que isso, hein? Pegando a vaquinha na Izurirra, cara. Ah não, velho. Pouque loucura, hein? E o cara ainda tem ali o bloqueio da cura ainda. Mas o grande quanto é o Hachum eu posso ter melhor. Ah meu, que tipo. Ah, certo, cumbinho. A gente pode nem testar, mas eu não sou rir em paz nesse jogo. Que inferno. Fica rindo não, gente. A card no E-F-Lot. card não é flop, é demônio pelo menos congelou o morfeu ali engraçado bem feito nossa, o Impinus é muito misto foi lá na corrente do Shun ai ai, estou muito lá deixa eu ver o que vai jogar depois vamos lá no Milo como ele não gerou tantas energias e o meu Shun ele meio que já está com uma porrada do outro meu Shun vai causar muito dano vai sair vale o card pelo dano muito obrigado ah, mas não é fraco, todos meus personagens são fracos eu já aprendi a conviver com isso gente já vou dar ataque em área é isso mesmo? vai, vai lá tanca aí que isso cara pô, mas esse card já está cabuloso mas eu venci é isso que importa ai cara, eu venci ainda ai ai meu que foda que foda no final no final é isso que importa gente é vencer passou muito bom a gameplay contra o card um, está pior do que o Alon esse demônio cara isso porque ele não estava com o Doku Divino se ele estivesse com o Doku Divino seria mais dois kills né que ele estava virado no Shirai esse card que isso vamos ver se agora dá para jogar com o Izurirra né o problema que o inimigo vai ver né que eu estarei com a minha copy mito de Izurirra nossa ai quebrou minhas pernas demais perdi meus banimentos tudo ah pô, mas bani o Ipros eu estou querendo jogar com ela cara deixa de ser chato eu bani o Kano a gente vai inventar então uma outra copy com a Izurirra eu nem lembro que copy o cara estava usando mas bati aqui ó essa copy top aqui ó ah ele bani o ele bani o Artemis não, não bani o Artemis vamos mudar um pouquinho essa vibe aqui ó vamos mudar um pouquinho essa vibe aqui ó plano B aqui Milo Divino cadê você esse é onde fica o Milo Divino deve estar aqui ai Orfeu aqui seria legal não, o Aphrodite aqui tá muito obsoleto vamos colocar o Aldeba não cair e o Izurirra também poderá estacar ai vai ter não sei, faltou um Shun né mas faltou um tempinho né também então vida segue não não mas o card é aquela vibe né é pra ganhar na roda da 1 só que o cara quis pegar a vaquinha né e o Izurirra né não confiou então vida segue ah ele veio de tapinha também fraga ah faltou meu Shun né velho faltou meu Shun cara agora que eu tô no Shun Divino a compra saiu toda errada toda errada ah deixa eu pensar ah vai no Aldeba então já ativou mais 2 de energia aqui ó o Aldeba já era Shield não né dos inimigos enche metade da vida assim ó de Shield ó já congelou também delícia ó bom ver o Shun Divino ó ativou mais uma roca ali ó só do contra ataque da Sasha o que eu teria que eliminar aqui ó o Sukiota é congelado pelo menos ó o Aldeba vai dar um chutão ó o aluno do cara já tá ó o Zurirra aí ó missando 6 de energia cara nossa pujando lá o dano dele se ele for no meu Milo se ele for no meu Milo o objetivo é esse só que faltou o Shun Divino aqui no lugar do Aldeba ah não deu ó é infelizmente não foi dessa vez né essa skill aqui nível 1 ela tá nível 1 aí não rola não né tá bom lá dá pra dar o efeito vai sumir na hora né esse efeito mas infelizmente não deu né cara vai jogar não pra vencer dá pra ver se o cara demora pra jogar nossa senhora esse aí tá com o tempo e aí